O furto aconteceu na rua Major Luiz José Dias, na zona oeste da cidade. Repare, a vítima guarda algumas sacolas e tranca o veículo. Cinco minutos depois, em plena luz do dia, o suspeito, tranquilo, se aproxima, abre o carro e foge. A ação do criminoso durou menos de 30 segundos. A polícia militar realizou o rastreamento, mas o homem não foi encontrado. Agora a polícia civil deve utilizar as imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito.